Se ele andou ao redor dos ossos, se ele andou ao redor desses ossos aqui, ao redor deles, significa que esses ossos, não sei se está dando para ler, estou escrevendo meio torto, e me fez andar ao redor deles, e esses que eram muito numerosos sobre a face do vale, numerosos, e estavam sequíssimos. Se Ezequiel anda ao redor dos ossos, é um grande sinal que esses ossos não estavam embaixo da terra, esses ossos aqui, eles estavam sobre a terra, significa que esses ossos estavam expostos. Eu vou repetir isso, se ele anda ao redor dos ossos, significa que esses ossos não estavam embaixo da terra, mas esses ossos estavam expostos, estavam expostos porque estavam acima da terra. Por isso que ele anda ao redor. Então ele anda ao redor porque os ossos estavam expostos. Os ossos não estavam embaixo da terra, os ossos estavam acima da terra. Então ele está diante de um vale onde os ossos estão expostos. Eu queria muito que você entendesse isso aqui. Porque isso aqui é a resposta de questionamento de muita gente diante de Deus. Deus não está expondo esses ossos aqui com a intenção de ferir, de destruir, Jael. Deus não expõe os ossos para que Ezequiel veja com a intenção de constrangir, humilhar ou denegrir a vida do povo de Jael para Ezequiel. Quando Deus pega os ossos e coloca para cima da terra e expõe para que Ezequiel veja, é com a intenção dessa palavra aqui, que é uma das palavras-chave desse texto. Preste atenção nisso aqui. Ele só está vendo os ossos porque foram expostos para cima da terra. E Deus expõe os ossos para que isso aconteça. para que seja profetizado. Aí eu estou pregando para alguém agora que está questionando por que Deus expõe os ossos. Está perguntando para Deus por que o Senhor permitiu isso acontecer. Está querendo abrir mão de um casamento porque um problema foi exposto. Está querendo abrir mão de um relacionamento porque um problema foi exposto. Está querendo abrir mão de um ambiente porque um problema foi exposto. De repente você se decepcionou com alguém que você acreditava que era de uma forma durante dez anos de um jeito. De repente você descobriu problemas. Você se frustrou. Aí você está dizendo, por que Deus permitiu eu passar por isso? E justamente agora que está passando por esse processo de exposição você está achando que Deus não te ama porque uma traição veio à tona porque uma decepção veio à tona porque durante muito tempo ele escondeu alguma coisa de você. só que Deus expôs para que fosse profetizado. Aleluia! Deus não expôs com a intenção de denegrir, de constrangir mas Deus expõe com a intenção de tratamento. Então ele expôs os ossos para que seja profetizado. Expor os ossos é mostrar a área que precisa ser profetizada. Então o que Deus está fazendo em Ezequiel é descortinar o que estava escondido no mundo espiritual. Para que Ezequiel profetizasse sobre esse povo então eu preciso parar de abandonar o vale que eu estou vivendo porque de repente Deus decidiu expor porque se Deus expôs o problema é para que eu profetizasse. Deus quer que eu profetize Deus mostra ferida porque Deus quer que eu ore em cima dela. Deus revelou a área a carência a dor para que eu orasse em cima dela. E ele mostrou inclusive o estado dos ossos sequíssimos não para que eu desistisse do casamento para que eu desistisse da família para que eu desistisse do filho do pai ou da mãe mas para que eu profetizasse para eu profetizar para isso que Deus mostrou colocou os ossos expostos tirou aquilo que estava escondido mostrou aquilo que estava oculto trouxe à tona algumas coisas que eu pensava que era de uma forma e de repente agora não é da mesma maneira que eu acreditava ser Deus mostrou para isso para profetizar entendeu porque que os ossos estão expostos não é para Ezequiel constrangir Jael porque estão sequíssimos mas para Ezequiel ser profeta diante desse vale me fez andar ao redor deles a gente uma todas eu ou eu Abertura